Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil é considerado um dos quatro países estratégicos para o desenvolvimento da tecnologia 5G. Um acordo foi assinado com a Europa para ampliar o intercâmbio de informações e experiências sobre essa tecnologia e a internet das coisas. Nós vamos saber mais com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde novamente. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde também a todos. A parceria foi firmada num congresso mundial de tecnologia dos aparelhos móveis nesta terça-feira em Barcelona, na Espanha. Na oportunidade, foram assinados dois memorandos. O primeiro, referente à tecnologia 5G, foi firmado entre o Ministério da Ciência, a Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Telebras e a 5G Infrastructure Association, que é uma organização formada por empresários e desenvolvedores de tecnologia da União Europeia. Segundo essa associação, o Brasil é um dos quatro parceiros estratégicos para a colaboração conjunta no desenvolvimento da tecnologia 5G, ao lado da China, Japão e Coreia do Sul. O segundo memorando, Roberto, foi firmado entre o Ministério da Ciência, a Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Associação Brasileira de Internet das Coisas e a Aliança Europeia para a Internet das Coisas. Segundo o secretário brasileiro de Política de Informática, Maximiliano Martinhão, Brasil e União Europeia concordam que é necessário buscar padrões e harmonizar aspectos, promover a Internet das Coisas e desenvolver o setor privado. Esse acordo também vai colaborar para a elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que entrou em fase de consulta pública internacional. Mas você sabe o que é Internet das Coisas? Eu fui conferir. Veja agora na reportagem. O futuro chegou. E pode não ser tão incrível quanto os Jetsons, que teve o primeiro episódio exibido há quase 50 anos. Me, George Jetson! Mas já é possível fazer exercícios com um professor que está a quilômetros de distância. Também dá para pedir comida a uma máquina e andar em esteiras que encurtam o caminho. Sem falar das chamadas por vídeo. A internet conectou o mundo e o desafio agora é integrar as tecnologias. Essa casa é um exemplo de como a integração pode facilitar o dia a dia. Eu tenho um painel eletrônico que substitui os interruptores da casa, então todos os circuitos de iluminação estão nesse painel. E esse painel tem uma comunicação com o smartphone ou o tablet, sem fio. Quando eu mando aqui um comando de ligar a luz, esse comando está indo para o meu roteador, do smartphone ou do tablet está indo para o roteador, e do roteador está indo para a central e da central vem para o painel. Essa é a chamada automação Wi-Fi, é a automação mais moderna. Além da luz, o ar-condicionado e a TV também podem ser controlados pela internet. Foi a empresa do Ronaldo que fez a automação da casa. Ele está nesse mercado há quase cinco anos. A automação é um dos segmentos que tem mais crescente, né? Ele cresce em média 300% ao ano. A rede de objetos que se comunicam e interagem de forma autônoma via internet recebe o nome de Internet das Coisas. E você pode estar fazendo parte dessa revolução sem nem ter notado. Esse é um outro exemplo prático. Enquanto o caminho na esteira, o relógio marca meus batimentos cardíacos, a distância que eu percorro e até a quantidade de calorias que eu gasto. Terminado o exercício, é só sincronizar o relógio com o celular. E todas as informações registradas aqui, vem para cá e eu posso usar como eu quiser. Isso é a internet das coisas. Com as informações recebidas e processadas, o dispositivo sugere ações, atuando para, por exemplo, mudar algo no ambiente de forma automatizada. Cada vez mais a internet nos ajuda na nossa rotina diária. Nós já temos hoje condições de, remotamente, os médicos e pacientes de diabetes, eles estarem acompanhando a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. Há no Brasil cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina. A previsão é que o número salte para 42 milhões em 2020. No mundo todo, até 2025, o total de objetos conectados deve ficar entre 100 e 200 milhões. Aqui no Brasil, o governo quer expandir as conexões máquina-máquina e, por isso, fez uma consulta pública. A ideia é reunir contribuições da iniciativa privada, da sociedade, das universidades e das instituições de ciência e tecnologia para montar um plano nacional com diretrizes e medidas capazes de impulsionar a internet das coisas no país. Em nenhum lugar do mundo, a construção de um plano nacional de internet das coisas tem sido feita como no Brasil, usando toda a sociedade. Se você pensar que tudo pode estar conectado, tudo está te gerando informação, tudo está te gerando automação, para a sociedade a gente vai ter um ganho de tempo para as pessoas, para o governo público, na gestão dos seus serviços que você está sendo prestado, você vai ter também um ganho de eficiência. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária das contas de luz em março será amarela, com um custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumido. A bandeira amarela será aplicada agora em março, porque a quantidade de água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas ficou abaixo do previsto. Com isso, há a indicação de maior geração de energia vinda das termelétricas, como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento à população, segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, órgão responsável pela coordenação e o controle da geração e transmissão de energia elétrica no país. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício. Não existe, portanto, um novo custo, mas uma sinalização ao consumidor do custo real da energia, dando a ele a oportunidade de adaptar o consumo como bem entender. De São Paulo, José Luiz Filho. Mais um aliado no combate ao Aedes aegypti. Um aplicativo vai facilitar o trabalho de prefeituras no registro de focos do mosquito. As informações que antes eram registradas no papel, agora podem ser feitas online. 26 mil ocorrências e 400 focos do mosquito Aedes aegypti. Esses são os números já registrados pelo novo aplicativo lançado pelo Ministério do Planejamento, em parceria com a UFRJ para auxiliar no combate ao mosquito. Mais de 300 órgãos públicos já utilizam a ferramenta, que está começando também a ser usada pelas prefeituras na fiscalização de rotina em todo o país. Em um órgão público como esse, pode sim ter focos do mosquito da dengue. E agora, qualquer servidor público com o novo aplicativo pode registrar. Basta tirar uma foto, dar o ok e pronto. A informação já está no Ministério da Saúde. Todas as informações, inclusive com a localização do foco encontrado, vão para uma base de dados no Ministério do Planejamento, que envia para os órgãos de saúde tomarem as providências necessárias. A nova tecnologia vai otimizar o registro dos focos do mosquito e diminuir a transmissão das doenças causadas por ele. Os esforços hoje, que são manuais, eles levam muito mais tempo. As consolidações, muitas vezes, levam um mês, dois meses para serem feitas, para que seja tomada uma ação. Na medida em que você tem essa informação trazida em tempo real, isso favorece muito a administração, seja municipal, seja dentro dos próprios órgãos, a tomar ações efetivas. E isso vai evitar a reprodução do mosquito. Além de registrar as informações, o sistema gera gráficos e estatísticas que vão ajudar o governo a montar estratégias no combate ao mosquito. O conjunto dos servidores utilizando isso ao redor do Brasil, e agora também os municípios, vai trazer mais informações para o combate ainda mais rápido. E nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto